O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal organiza a primeira jornada de direito administrativo. No encontro serão debatidas as propostas de enunciados encaminhadas previamente, com o objetivo de definir posições interpretativas sobre o direito administrativo vigente. A jornada será realizada nos dias 22, 23 e 24 de abril no auditório do CJF. 743 enunciados. Esse é o número de propostas recebidas para a primeira jornada de direito administrativo. E o número recorde de propostas demonstra o grande interesse da comunidade jurídica sobre o tema. A ministra Suzete Magalhães está na coordenação geral da jornada e afirmou que os enunciados sobre direito administrativo não têm efeito cogente, mas poderão ser citados pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como já ocorreu com enunciados aprovados em jornadas anteriores que versaram sobre outros ramos de direito. É um evento plural, aberto à comunidade científica, à comunidade jurídica, à academia e o que se espera é que ao fim e ao cabo dessa primeira jornada de direito administrativo, nós tenhamos uma produção de enunciados que representam uma opinião de uma maioria extremamente qualificada sobre temas relevantes de direito administrativo que têm sido frequentemente aplicados no âmbito da Justiça Federal brasileira. Cada interessado pode enviar até três propostas de enunciado. Uma vez selecionadas, elas serão debatidas em seis comissões temáticas. Integrantes de tribunais superiores, magistrados, professores e especialistas farão votações para aprovar os enunciados. As interpretações estarão de acordo com as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais no âmbito da Justiça Federal. Das seis comissões, cinco serão presididas por ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em direito administrativo. O ministro Benedito Gonçalves presidirá a primeira, o ministro Og Fernandes a segunda e o ministro Sérgio Cuquina a terceira. A quarta comissão terá como presidente o desembargador João Batista Gomes Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O ministro Mauro Campi Belmarques estará à frente da quinta comissão. E a sexta será presidida pelo ministro Herman Benjamin. Na coordenação geral do evento, juntamente com a ministra Suzete Magalhães, estão o ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, o juiz federal Daniel Marquionati Barbosa e o professor César Augusto Guimarães Pereira. Música Música